Vamos voltar a falar com o Lucas Móblei, que tem mais informações sobre a prisão do pai suspeito de matar o filho de dois meses, quase dois meses, né? Móblei, suas informações, boa tarde. É isso, Glaucia, boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha o Jornal Local. A gente segue acompanhando aqui na Deand, Valparaíso de Goiás. Isso porque ele foi preso agora pela manhã pelos policiais aqui da delegacia. Neste momento ele está sendo ouvido pela doutora Sâmia, que é responsável por todo esse caso, Glaucia. E os policiais cumpriram aí um mandado de prisão preventiva deste homem. Lembrando que nós estamos acompanhando esse caso desde a última sexta-feira em que tudo aconteceu. Ele tem 27 anos e a companheira dele de 21 anos procuraram aí o Hospital Regional de Santa Maria. Isso porque eles levaram a criança dizendo que ela estava ferida, precisava de um tratamento. Foi algo simples, apenas um celular ali que acabou atingindo o rosto dessa criança. Só que o médico desconfiou daquele ferimento e decidiu acionar a Polícia Militar do Distrito Federal. Os militares foram até o hospital e conduziram aí a mãe e também o pai dessa criança aqui para a delegacia para serem ouvidos e também entenderem o que de fato tinha acontecido. Essa criança chegou a ser transferida, Glaucia, para o Instituto Hospital de Base de Brasília. Isso porque o tamanho da lesão, da gravidade dela era demais. À noite ela passou aí por uma cirurgia, mas na mesa de cirurgia não resistiu ao ferimento, viu? O pai foi ouvido, a mãe também foi ouvida, os dois foram liberados e a polícia começou a questionar justamente o depoimento dele com a gravidade que estava no rosto da criança. Por exemplo, que não batia a informação de que ele apenas tacou na parede, foi em direção à parede e acabou acertando o rosto dessa criança. Justamente porque foi ele que colocou a criança ali ao lado da cama, ele que colocou no bebê conforto. O bebê conforto tinha um arco, a criança é pequena. Todos os elementos que a polícia contava aí que poderia, se ele quisesse não acertar, ele conseguiria não acertar aquela criança. Isso tudo, Glaucia, depois de uma discussão que ele teve com a mãe dessa menina, um relacionamento aí de idas e voltas que durou dois anos. Ele foi preso, está à disposição agora do Poder Judiciário e é claro, a gente vai acompanhar os desdobramentos desse caso. Justamente porque a Polícia Civil aguarda agora o laudo da Polícia Técnico-Científica que vai dar aí a causa da morte e também a perícia do local do crime. Se possível, se precisar, a delegada disse que não descarta também uma reconstituição no local em que tudo aconteceu para ver se esse homem vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar, homicídio doloso quando há a intenção de matar essa criança, esse bebê que tinha menos de dois meses. Glaucia, volto com você. Ok, Lucas, obrigada, viu, pelas informações. Qualquer novidade está aí, pode chamar a gente aqui também, tá bom?